E tem coisa mais gostosa do que montar um chovó completo do bebê que tá chegando? A Mura Baby! Esse é o endereço certo. O que tem tudo no único lugar é a maior loja da América Latina. Toda a parte de confecção, os kits coordenados prontos, ateliê próprio pra personalizar, centenas de carrinhos, as melhores marcas do mercado, do mais básico ao mais sofisticado, e tudo em até 12 pagamentos. E se você pagar à vista, tem até 12% de desconto. E não acabou, tem mais a Mura Baby. Segundo o piso da Mura, mais de 50 dormitórios totalmente montados e decorados. E dormitórios do showroom que estão à venda com 40% de desconto. E toda a linha de móveis em até 12 pagamentos ou até 20% de desconto à vista. E se levar ao dormitório completo da linha alta, você ganha poltrona de brinde. Vem, traz a planta, faz o seu projeto, porque tem uma sala especial com arquiteto e decorador. Quatro endereços, eu tô aqui na Maria Marculina 118, também entrada pela Visconde de Abaeté, é meia atriz com estacionamento conveniado ao lado de domingo a domingo, é a Mura Baby. Vem pra cá!